Música Tão fácil perceber Que eu só te escolhi, eu vou ser E você só comei nota Quando tudo ainda é nada Quando o dia é madrugada Você gastou sua cota Eu não posso te ajudar Esse caminho não é outro Que você faça Eu queria insistir Mas o caminho só existe Quando você passa Quando muito ainda é pouco Você quer infantil e louco O sol acima do sol Mas quando sempre é sempre e nunca Quando algo ainda é muito mais longe Que qualquer lugar Assim ela já vai Achar o cara que ele queira Como você não quis fazer Assim eu sei que ela só vai Achar alguém pra vida inteira Seu sorte lhe sorriu Por que não sorrir de volta Você nunca olha a sua volta Não quer estar Sendo mal Moralista ou banal Aqui está o que me aflige Assim ela já vai Achar o cara que queira Como você não é de um sábio Sim, eu sei que ela só vai Achar alguém pra vida inteira Como você não quis Achar alguém pra vida inteira 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 Achar alguém pra vida inteira